Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem foi preso pela Brigada Militar, acusado de estuprar uma cadeirante na tarde da quarta-feira em Rio Grande. O crime teria sido praticado em um bairro distante do centro da cidade. Familiares teriam rendido o acusado após ele ter estuprado a jovem. Ele é familiar da vítima e foi identificado pela polícia pelas iniciais GANP. Uma guarnição da Brigada Militar compareceu ao local e encaminhou o suspeito até a delegacia local. Ele foi encaminhado até a Penitenciária Estadual de Rio Grande. A 31ª edição do concurso de pesca ocorre neste sábado e domingo com a participação de 37 equipes inscritas. O evento ocorre na fazenda Timbaúva, mas antes haverá concentração a 1h30 da tarde do sábado na Praça Central Dedé Serpa, de onde os participantes partem em desfile pelas principais ruas da cidade e seguem até o açude da fazenda em São Lourenço do Sul. A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano deve ser 3,1% maior do que a produção de 2018. A estimativa é do terceiro prognóstico para a safra de 2019, divulgado hoje no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que prevê uma produção de mais de 233 milhões de toneladas. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com.